E aí gatinha, é o Bil que tá na área, um beijo! Bil! Ô Bil! Que desespero! Olha a gatinha, olha o Bil ali! Bil! Fui embora, fui embora! Ah! 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 A vaca, Bil! A vaca, a vaca! Minha vaquinha! Mandou tirar lá do... Minha vaquinha! Mandou tirar de lá! Minha vaquinha! Bora! Vai ter que entregar até lá na terra! A outra família lá! Minha vaquinha! Bora lá pegar minha vaquinha! Bora! Tu não dissesse que o dono do terreno disse que era para nós deixar a vaquinha lá pelo menos dois anos lá comendo de graça? E por que ele quer tirar agora? Tu fez alguma coisa? Tu fez alguma coisa? Eu não fiz nada não! Cheguei lá para atarar com as bichinhas! Ele disse tira a vaca que eu rompei o terreno! Tira a vaca que eu rompei o terreno! Vai, Marconi! Puxa a vaquinha, Marconi! Ela não está querendo ir não, Bil! Puxa a vaquinha, Marconi! Eu acho que ela não quer sair daqui não! Vai! Vai! Vem, vem, Marconi! Ela não quer não, Bil! Vem, vem, vem! Ela não quer... Ela não quer sair daqui não, Bil! Fala o seguinte! Fala no vidinho dela que vai ter comidinha fresca para levar ela! Comida? É! Fala para ela! Fala para ela! Fala para ela! Fala para o vidinho dela! Bora, vaquinha! Vai ter comida, soba e água fresca! Bora, vaquinha! Ela escutou, Marconi! Ela escutou, Marconi! Ela escutou o quê? Ela ficou foi brava! Então bora, puxa! Ela ficou foi brava! Vai, Marconi! Eu estou puxando, Bil! Só que a bichinha não quer ir não! Porta força! A culpa é tua que ela está saindo de lá! A culpa é tua! Vamos levar ela para onde? Não sei não! Para quem quiser! Lá no quintal! Lá tem cana para comer! Tem cana para comer! Bora, bora, vai, bora! Puxa! Bora! Eu estou puxando, mas ela não tem! Vai, Marconi! Ela não quer ir não! Vai, Marconi! Eu acho que ela está achando que é muito apertar para ela! Não tem espaço! Vai, só para ela! Robinho! Deus e tal! Vai, vai! Bora, vai! Puxa! 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 O que é que você vai gostar do Jair aqui? Bora, 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 bora! Eu estou puxando, só que ela não quer vir não! Puxa, bota a foto! Ela não está conhecendo terreno não! Oi, oi, oi! Pera aí! Onde é que vão para essa vaca? Ô, Zé! Aqui não quer ir não! Ela vai comer só um pouquinho dentro das canas! Das fãs da cana! Aqui é um quintal de casa! Isso aí é para comer, sabe aonde! Seja alugar um faixa aí para... Ela está, mas um pedeu um terreno lá! Ela não quer nem saber nada! Pode ficar só um ano aqui só! Eu não quero nem saber! Pode tirar essa vaca daqui, Marconi! Só as folhas! Só as folhas! A cama cresce, Zé! Ei, ei! Está se assustando! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ela vai comer só um pouquinho aqui! Oxe! Ô, Zé! É só um pouquinho que ela vai comer, Zé! Oxe! Aluga um parque! Só uma soinha, Zé! Ela vai comer só uma soinha aqui, ó! Aí, ó! A cana cresce de novo! Oxe! Tá bom! Bora, viu! Vamos embora então! Tá bom, Zé! Não é parceiro não, Zé! Não é parceiro! Mas não tem onde colocar a vaca! A vaca está com fome! Eles criaram de lado do lugar que estava! Você sabe! Vamos embora! Vamos embora! Aluga um parque! Vai ter leite! Vai ter leite! É mais de 30 litros de leite! Sabe dentro do meu quintal! Que ruim! Bora! Não se estresse não! 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 Ô, gente! Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e espalha para geral! Para muito mais gente! Se você ainda não é inscrito! Se inscreve no nosso canal! Se inscreve agora! E não esquece de ativar o sininho para chegar a notificação para você na hora que postarmos um vídeo aqui em nosso canal! Estamos aqui para começar mais um dia de gravações! Para jogar nas nossas plataformas digitais! Vídeos! Para cada um de vocês que curte nosso trabalho! Tá? Espalha para geral! E obrigado de coração! Cada um de vocês que gosta das nossas loucuras aqui! Tá? Um beijão de coração aqui do Bill! Acho que vou tomar um pequenininho aqui na cara e Zé aqui! Gente! Valeu! Fui! Uau!